Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr aquele que chegar primeiro Lá na gamborra ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia que se alguém era só ela Ela sabia que se alguém era só eu Não existia mais ninguém naquele bosque Só os passarinhos viram nosso amor nascer E a gamborra após o beijo Ia girando, girando sem parar E assim girando foi nosso amor Até que um dia tudo veio se acabar Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr aquele que chegar primeiro Lá na gamborra ganhar um beijo de alguém Mas eu sabia que se alguém era só ela E ela sabia que se alguém era só eu Não existia mais ninguém naquele bosque Só os passarinhos viram nosso amor nascer E a gamborra após o beijo Ia girando, girando, girando sem parar E assim girando, girando, até que um dia tudo veio se acabar E a gamborra após o beijo Ia girando, girando sem parar E assim girando, girando, foi nosso amor Até que um dia tudo veio se acabar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Agora uma das canções mais pedidas do Youtube Música do Mino Paz e Gabriel Cuida de mim meu amor, cuida pra não me perder Música Eu nasci para te amar Você é minha paixão Você já fez a morar Dentro do meu coração Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois Somos dois Eu nasci para mim meu amor Cuida pra não me perder Porque te amo Porque te amo demais Mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo o meu amor Faço tudo o meu amor Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Quem tá feliz não grita é ele Quem tá feliz não grita é ele Quando um galdério passa, sou azul de doce braça E a tradição transformou, sou passado que voltou Sou um herói, farrofilha, eu sou este chão que brilha Que o gaúcho consagrou, sou mandalete da estância Troco intriga pela paz, sou ordem de um capataz Pra qualquer permonar, sou dança de barbicacho A segurando o chapéu, sou colorido do céu Que admiro aqui debaixo, sou colorido do céu Que admiro aqui debaixo Sou este tapete verde, estendido neste chão Sou trago deste marrão, caixaleira e fumaçada Serenudo da madrugada, morvalendo estes campos Sou brilho dos pirilampos, numa noite em luarada Sou pretomão caborteiro, ainda pouco de média Sou parilheiro de média, numa cancha de carreira Sou alambra de cordeira, corredor de chão batido Sou pandango divertido, sou festa de domingueira Sou pandango divertido, sou festa de domingueira Sou grito do trofeiro, da tropa que vai passando Sou poeira levantando, que se some como o vento Sou ideudo do pensamento, e a balada ardoce e seio Sou abrigo de um cerro, onde o gado faz paramento Sou o som de uma cordeira, um teio de um violão Sou poesia e canção, sou verso de um trovador Sou esse frio e calor, sou formaço e chuvisqueiro E no calor do emprereiro, demonstro todo o valor E no calor do emprereiro, demonstro todo o valor Sou serpete aranjuro, legendário de outrora Sou minuando que chora, no espaço soberano Sou diário, sou um plano, traz a tropa e leva a tropa Sou aguaceiro, sou aguaceiro, quem sopa Ou chove de qualquer pano Sou rugido do gado, pagando sobre a invernada Sou reencho da manada, dos campos amadrinhados Sou verso bem primado, que divulga a tradição Lezigo de coração, sou um rio grande e afalmado Lezigo de coração, sou um rio grande e afalmado Você diz que não me ama, pra aumentar meu padecer Mas eu sei que você chora, no dia que não me vê Vou embora muito triste, para nunca mais voltar Vou deixar um lenço branco, pra quando você chorar Vou embora pra bem longe, pra esquecer o seu amor Vou mandar notícias minhas, no bico de um beija-flor Levo o peito magoado, retalhado de paixão Quero viver bem distante, do seu falso coração Você diz que não me ama, pra aumentar meu padecer Mas eu sei que você chora, no dia que não me vê Vou embora muito triste, para nunca mais voltar Vou deixar um lenço branco, pra quando você chorar Onde você está que eu não consigo te encontrar? Tive no supermercado, foi apenas um momento Você olhou pra mim, estava tão sorridente Já foi o bastante, pra eu se apaixonar Estava de mini saia e de batom vermelho Óculos no cabelo, óculos no cabelo e celular na mão Meu coração quase parou, quase explodiu no meu peito Eu nunca vi alguém tão linda desse jeito Fiquei apaixonado, não posso mentir Mas tive medo de me aproximar e falar com ela Fiquei paralisado por ela ser tão bela E ela se foi, que eu nunca mais a vi Eu todos os dias volto no supermercado Com a esperança dela encontrar Para um minuto com ela conversar Ver se é solteira ou comprometida Se ela for casada Que seja feliz com o seu marido Mas se for solteira e meu amor correspondido Serei seu amor e ela minha querida Mas enquanto ela eu não encontro Eu vou sofrendo tanto pela desconhecida Mas enquanto ela eu não encontro Eu vou sofrendo tanto pela desconhecida Tive no supermercado, foi apenas um momento Você olhou pra mim e estava tão sorridente Já foi o bastante pra eu se apaixonar Estava de mini saia e de batom vermelho Óculos no cabelo e celular na mão Meu coração quase parou, quase explodiu no meu peito Eu nunca vi alguém tão linda desse jeito Fiquei apaixonado, não posso mentir Mas tive medo de me aproximar e conversar com ela Fiquei paralisado por ela ser tão bela E ela se foi, que eu nunca mais a vi Eu todos os dias volto no supermercado Com a esperança dela encontrar Para um minuto com ela conversar Ver se ela é solteira ou comprometida Se ela for casada, que seja feliz com o seu marido Mas se for solteira e meu amor correspondido Serei seu amor e ela minha querida Mas enquanto ela eu não encontro Eu vou sofrendo tanto pela desconhecida Mas enquanto ela eu não encontro Eu vou sofrendo tanto pela desconhecida Mas enquanto ela eu não encontro Eu vou sofrendo tanto pela desconhecida Mas enquanto ela, eu vou sofrendo tanto para a família Ou seguir você com a esperança Ou scatter portátil Garçom, pega a chave do meu carro Que eu deixei estacionado ali no fundo É traga, mas o whisky existe caro Que hoje vão me desligar do mundo Garçom, se eu ficar bem agressivo Me deixa eu quebrar tudo o que eu quiser Amanhã eu volto com dinheiro vivo E pago todo estrago que eu quiser Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em Maristão Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Garçom, eu te peço no reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Ouvido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi bom Ela deve estar com meu rival Por isso eu estou jogado fome Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em vários canos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Mais 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 um boêmio do colarinho branco Hoje eu vou na sua casa Me espera no portão Me espera no portão Coração desagumado Coração desagumado Como um dano de solidão Juro que me arrependi Tal pra você perdoar Não acredito esta saudade Esse amor vai me matar Eu sou passário que voa Querem tu voltar comigo Na escuridão da noite Na escuridão da noite Na escuridão da noite Em monte dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Esse não briga comigo Nos braços de outra pessoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Esse não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Vamos juntos Hoje eu vou na sua casa E espera no portão Coração desagumado O pão não me sorridão Juro que me arrependi Falta você Perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passário de boa Querendo voltar pro mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não briga com mim Se você ama perdoa E se não briga com mim Se você ama perdoa Eu vou pedir-lhes A licorneia de mim A licorneia de mim Eu não sou eu Eu não sou eu A licorneia de mim Eu fui chamado pra cantar pra este povo Recebendo um e passará pra festejar Não é preciso que eu tenha o meu nome Sou conhecido até no jeito de cantar Pois quando eu mexo nessas 120 baixos Não há no mundo quem não pare pra escutar Pois quando eu mexo nessas 120 baixos Não há no mundo quem não pare pra escutar Eu toco e canto tudo aquilo que eu faço Eu digo isso com muita satisfação Pois é tocando com a maior simplicidade Esse alecão vai ser esse coração Se fosse coisa que eu pudesse nesta vida Dar alegria a todo o peito sofredor Não existia mais tristeza neste mundo E eu seria mais feliz do seu favor Não existia mais tristeza neste mundo E eu seria mais feliz do seu favor Eita, festa, menino Todo raideiro para ser bem recebido Em qualquer parte que ele chegue pra tocar Será preciso ser alegre e divertido E educado até no modo de falar É um assunto que se deve ter cuidado É um segredo do jeito de namorar É um segredo do jeito de namorar Eu digo isso, acredite se quiser Eu acredito que tenha raideiro sul É muito menos que não goste de mulher E as amizades que eu tenho nesta vida Vou me tocando e cantando que as fiz Eu não me falo por não ter muito dinheiro Mas tenho só de ser um gaiteiro feliz Eu não me falo por não ter muito dinheiro Mas tenho só de ser um gaiteiro feliz Eu acho que não é muito feliz Se inscreva. Deixa comigo, companheira. Esta saudade que veio de longe, trouxe pra perto uma recordação. E esta morena que há tempo eu não via, feriu de novo o meu coração. E esta morena que há tempo eu não via, feriu de novo o meu coração. Morena linda na flor dos cabelos, eu fico vivo e vamos dançar. Fazer tão tempo que eu não te vi, e eu queria contigo falar. Fazer tão tempo que eu não te vi, e eu queria contigo falar. Este teu rosto que é o mundo perfeito, este teu corpo cheio de calor. Esses teus olhos que são dois punhais, amém, matar e louco de amor. Esses teus olhos que são dois punhais, amém, matar e louco de amor. Morena linda na flor dos cabelos, eu fico vivo e vamos dançar. Fazer tão tempo que eu não te vi, e eu queria contigo falar. Fazer tão tempo que eu não te vi, e eu queria contigo falar. Fazer tão tempo que eu não te vi, e eu queria contigo falar. E na morena ouça a minha prece, que vem o mundo do meu coração. Para pedir sua mão em casamento, para curar essa minha paixão. Para pedir sua mão em casamento, para curar essa minha paixão. Morena linda na flor dos cabelos, eu fico vivo e vamos dançar. Fazer tão tempo que eu não te vi, e eu queria contigo falar. Fazer tão tempo que eu não te vi, e eu queria contigo falar. Mais um correio banheiro, que é Maranjeiras do Sul e festa. Com licença vou cantar, que ainda hoje não cantei. E eu que vivo cantando, de cantar sempre gostei. Acho que cantar é livre, eu canto contrariando a lei. Quando eu tento, me convoco, para assaltar este povo. Estou aqui porque cheguei. Quando eu tento, me convoco, para assaltar este povo. Estou aqui porque cheguei. Aqui porque cheguei, companheira. Quando eu tinha 15 anos, a minha terra eu deixei. Os meus trabalhos passados, só Deus sabe, só eu sei. Para um dia ser feliz, pedi adeus e rezei. Hoje eu me sinto contente, cantando pra esta gente. Estou aqui porque cheguei. Hoje eu me sinto contente, cantando pra esta gente. Estou aqui porque cheguei. Na estrada da minha vida, em muitos espinhos pisei. Minha cruz era pesada, mas do lado desanimei. Por isso agradeço a Deus, por este bom que ganhei. De norte a sul do país, cantando vivo, feliz. Estou aqui porque cheguei. De norte a sul do país, cantando vivo, feliz. Estou aqui porque cheguei. E adeus, meu querido povo, se eu volto outra vez, não sei. Deus é que fala por nós e eu nunca contrariei. Se ele me chamar mais cedo, bem contente eu partirei. Pra querência lá de cima, eu quero dizer em rima. Estou aqui porque cheguei. Pra querência lá de cima, eu quero dizer em rima. Estou aqui porque cheguei. 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 Aquela rosa que você me deu Aquele dia que eu te encontrei Me faz agora procurar você Pra te dizer que com você sonhei Como o calor arrosa no chão E o seu perfume desaparecer Ficou somente a sua lembrança E uma esperança aqui no peito mesmo A esperança é casar com você Fazer aquilo que você quiser Se aceitarem teu amor eu juro Não olhe mais para outra mulher Contigo eu quero plantar muitas rosas Para enfeitar nossa noite de amor Caser comigo linda senhorita É mais bonita do que aquela flor Se aceitarem teu amor eu juro Se inscreva no canal. Nesta cidade bonita, amanhã eu vou partir. Partir nem sei pra onde, só sei que tenho que ir. Lá distante a vida, pretendo recomeçar. Quem foi minha namorada, pretendo também te apagar. Aquele moço bonito, dizendo ser amigo seu. Era o seu namorado, seu amigo era ele. Era o seu namorado, seu amigo era ele. Mas por amor lá me veio, a gente chorar e sofrer. O jogo do amor é comum, a gente ganhar e perder. Sei que pra mim não vai ser fácil, tirar da mente você. Aquele moço bonito, dizendo ser amigo seu. Era o seu namorado, seu amigo era ele. Era o seu namorado, seu amigo era ele. O meu namorado, seu amigo era ele. Mas por amor não é feio A gente chorar e sofrer O jogo do amor é comum A gente ganhar e perder Sei que pra mim não vai ser fácil Tirar da mente você Aquele moço bonito Dizendo ser amigo seu Era o seu namorado Seu amigo era ele Era o seu namorado Seu amigo era ele Olha o sol de maranzeira Que veio de cima da cela De novo Vivo ali Vai necessitar que eu vou me embora Eu vou me embora pra fronteira Vai se lembrar comigo Neste sol de maranzeira Vivo ali Vivo ali Vivo ali Vivo ali Vai necessitar que eu vou me embora Eu vou me embora pro rincão Pra beber água nos seus olhos Sangue no teu coração Vivo ali Vivo ali Ai, deixa o estar que eu vou-me embora Eu vou-me embora pro rincão Que é pra comer churrasco o porno e toma mate de chimarrão É desse jeito Ai, não pode ir na inteira porque o choque tá bonito Mais uma sonhada assim como é Vamos soberta Foi convidado pra cantar num baile no dia 14 de fevereiro Na sexta-feira ensinei o meu pingo Peguei a sanfona e me fui pro entreveiro Fui de bombacha de bota espora Com meu chapéu e o lenço colorado Cheguei no baile que dia abençoado Uma morena chegou do meu lado Chegou e disse gaúcho é bem-vindo Foi o meu pai quem te contratou Já veio o véio me disse obrigado E a minha mão a morena apertou Comecei o baile tocando um chote Depois a vossa e um vaneirão Já vi que tinha os caras ciumento Já começou então uma confusão Chegou o tio e o pai da moreninha E me pediram parar o bailão Falaram que pra mim continuar Tinha que participar de uma competição Achei estranho mas disse ok Os caras vieram em minha direção Pra não haver uma grande peleia Eu fui pedir uma explicação O Joaquim me falou desse jeito Vi que tu gostou da morena parceira Nesse momento faço um desafio Não sei se tu sabe dançar a recheira Eu respondi bem no pé da letra Podemos o concurso começar O Joaquim tu dança com a loira Com a morena eu quero dançar Olhei pro velho pai da moreninha E uma aposta com ele eu fiz Se eu perder deixo a minha gaita Mas se eu ganhar sou um gaúcho feliz Levo a morena embora comigo Aonde o meu céu é mais azul Levo a morena lá pro meu ranchinho Lá pro meu belo Rio Grande do Sul Se atracamos numa ranjeirinha Bem puladinha pra lá e pra cá Vinha aplausos no salão inteiro E o povo nos deu o primeiro lugar Toquei o baile até de madrugada E a moreninha ficou do meu lado Hoje estamos aqui no Rio Grande Estamos vivendo aqui apaixonados Ela me ama e eu amo também Já fazem dez meses que estamos casados Jamais esqueço aquele pandango Mês de fevereiro do ano passado Aquele baile mudou minha vida Hoje eu tenho a minha companheira Muito obrigado aos caras ciumento Que me pediram pra dançar rancheira Música O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada Chora, sofona, que é só bailando a terceira Música Sinto saudade Suspiro também Mandei recato Rosa não vem Sinto saudade Suspiro também Mandei recato Rosa não vem Música É o baileu mais animado do Brasil É o baileu da terceira idade É Rami Paz e Gabriel Chora e choro Chora e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Chora e choro Nesta viola Só ela mesma Que me consola Adeus, adeus, coração e moço Delicadeza Delicadeza Rosto formoso Adeus, adeus, coração e moço Delicadeza Rosto formoso Música É quase meia noite, a noiva está calada A fria madrugada não tardará chegar Estou aqui bebendo, fumando como louco Porque daqui a pouco meu amor vai me deixar Olhe nos meus olhos e veja no meu rosto A sombra do desgosto que me invade o coração E nesta amarga hora, confesso que sei Eu não resistirei à separação Garçom, não feche as portas Me faça essa fineza Console minha vida, trazendo mais bebida Aqui na minha mesa Nesta noite de angústia Beberei até dormir Porque eu não quero ver Quando o dia amanhecer O meu amor partir É quase meia noite, a noiva está calada A fria madrugada não tardará chegar Estou aqui bebendo, fumando como louco Porque daqui a pouco meu amor vai me deixar Olhe nos meus olhos e veja no meu rosto A sombra do desgosto que me invade o coração E nesta longa hora, confesso que sei Eu não resistirei à separação Garçom, não feche as portas Me faça essa fineza Console minha vida, trazendo mais bebida Aqui na minha vida, aqui na minha mesa Esta noite de angústia Beberei até dormir Beberei até dormir Porque eu não quero ver Quando o dia amanhecer O meu amor partir Garçom, não feche as portas Me faça essa fineza Me faça essa fineza Console minha vida, trazendo mais bebida Aqui na minha mesa Nesta noite de angústia Beberei até dormir Porque eu não quero ver Quando o dia amanhecer O meu amor partir Eu não quero ver Talvez ela esteja em um baile Dançando um tango de rosto colado Talvez nem se lembre mais de mim Que um dia eu fui seu namorado Talvez ela até já esqueceu De todos nossos segredos guardados Talvez já riscou da agenda meu nome Vi meu telefone e por ela foi apagado Mas talvez nada disso aconteceu E ela por mim ainda está apaixonada Talvez ainda sou seu cantor O seu amor vamos seguir na mesma estrada Se eu errei e você errou Se eu errei e você errou também Nos perdoamos Isso vai nos fazer bem A gente se ama Então vamos recomeçar Não quero mais Viver nesta agonia Imaginando talvez a cada dia O que eu quero é pra sempre te amar Talvez ela esteja em um baile Dançando um tango de rosto colado Talvez nem se lembre mais de mim Que um dia eu fui seu namorado Talvez ela até já esqueceu De todos nossos segredos guardados Talvez já riscou da agenda meu nome Vi meu telefone e por ela foi apagado Mas talvez nada disso aconteceu E ela por mim ainda está apaixonada Talvez ainda sou seu cantor O seu amor vamos seguir na mesma estrada Se eu errei e você errou também Nos perdoamos Isso vai nos fazer bem A gente se ama Então vamos recomeçar Não quero mais Viver nesta agonia Imaginando um talvez a cada dia O que eu quero é pra sempre te amar Se eu errei Você errou também Nos perdoamos Isso vai nos fazer bem A gente se ama Então vamos recomeçar Não quero mais Viver nesta agonia Imaginando um talvez a cada dia O que eu quero é pra sempre te amar O que eu quero é pra sempre te amar O que eu quero é pra sempre te amar O que eu quero é pra sempre te amar O que eu quero é pra sempre te amar O que eu quero é pra sempre te amar